Eu sou um colecionador raiz, e assim que eu sempre falo e me denomino, porque eu coleciono desde a infância. Essa vontade, esse gosto pelos Action Figures vem desde a infância. Sim, sim, eu gosto de materializar tudo aquilo que eu gosto demais na TV, né? Então eu assistia os desenhos preferidos e eu tinha vontade de ter a versão física em mãos daquilo, né? Então, assim, que me motivou a pegar essas peças. De repente, você ter na sua casa tudo aquilo que você gosta de assistir é bem interessante. Cara, eu me sinto bem privilegiado, né? Porque uma casa é praticamente um museu a minha casa, e assim, cuidar é bem difícil. É bem difícil, porque você tem que limpar, tem que manter. Belém é muito quente, né? Mas eu acho que eu estou conseguindo até agora, porque, olha, está bem bonito. Acho que a galera vai concordar aí. Sim, tem um canal no YouTube chamado Canal dos Rosemineiros, né? Onde eu mostro essas figuras, essas coleções com detalhes. E também eu faço caçadas, gente, no Brasil inteiro, mostrando lançamentos, valores. E dizendo para a galera onde é que tem os melhores lugares para adquirir essas figuras. E é bem bacana. Não só a coleção, mas o canal dos Rosemineiros, o meu canal, ele faz uma comunidade se juntar, né? Pessoas que se sentem só até, como colecionista, acaba se juntando e podendo trocar ideias, trocar informações, e até mesmo as figuras. Eu acho muito importante você levar para frente toda essa cultura dos desenhos animados, dos filmes, da cultura pop em geral. Então, o colecionador de action figures, eu acho que faz esse papel de juntar pessoas e levar em frente toda essa história. Olha, eu não vou dizer que é fácil, não. É muito difícil por N motivos, tá, gente? Primeiro, o financeiro, porque isso não é barato, né? Então, é bem difícil mesmo. E, assim, nem tudo tem fácil. Você não encontra nas lojas normalmente. Você quer fechar uma coleção, por exemplo, quer fazer uma coleção completa, não vai achar tudo. Então, você tem que procurar a internet, você tem que importar, aí tem que lidar com taxação, entre outros problemas. Mas é prazeroso ao mesmo tempo. Muita paciência. A coisa que eu não tenho, tá, gente? Não tenho muita paciência, né? Quando eu não consigo, eu vou nas minhas lives no meu canal e reclamo e choro pra galera. Eu ganho muita coisa dos inscritos, né? Até mesmo das marcas de brinquedos. E eu sou conhecido até como o Kiko do canal. Porque eu sou aquele chorão quando eu não consigo, o boneco que quer é Deus o livre. Gente, se você quer iniciar uma coleção de action figures, isso não tem a ver com o valor, tá certo? Então, não vão procurar achando que vai ter que ser a peça mais cara, não. Tem a ver com o que você gosta, com o que te remete a alguma coisa boa. Então, não importa se for uma figura lá do centro, um bootleg, como a gente chama, que não tem marca oficial. Ou se for mais caro também, né? Não importa. O que importa é o que você tá sentindo em ter aquela figura. Você tem que colecionar aquilo que realmente você gosta. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que iniciar. É um valor emocional muito grande, né? Uma nostalgia muito boa. Então, com essa coleção, eu trago a melhor parte da minha vida, da minha infância, né? Então, aqui não tem algo ruim que eu possa contar pra vocês. Por quê? Porque aqui eu conheci amigos, conheço amigos. Eu brinco, não de sentar e brincar, mas sim de você mudar de posição. De você ver, olha, uma coisa que eu gosto muito é ficar apenas olhando pra minha coleção. Então, como eu não sou uma pessoa de estar na rua, de estar fazendo outros tipos de atividades, isso pra mim é o meu momento de desestresse. Ah, sempre sofre, né, gente? Tem gente que não entende, que acaba te vendo como uma pessoa boba, infantil. E, na verdade, não é, né? Até mesmo eu coleciono action figures, mas você que tá nos assistindo, nos ouvindo, pode estar colecionando sapatos, bolsas, e no final das contas é a mesma coisa. Então, né, a gente não deve julgar, porque isso aqui faz bem pra mim, né? Assim como pra muitas outras pessoas. O maior desafio, no meu caso, é você acompanhar os lançamentos e tentar fechar. Porque eu me chamo, eu me vejo como completista. O que é isso? Né, é você querer fazer uma coleção e querer ter todos que são lançados dessa coleção. Tem gente que passa um, passa outro, mas eu não, sou completista e quero ter todos. Então, é um baita trabalho. O que me fez começar a coleção foi a paixão por automóveis. E essa busca, assim, de modelos de Fusca e Kombi, que é a minha paixão. Eu sempre fui apaixonado por Fusca e Kombi, e foi isso que fez eu começar a colecionar. Os desafios são muitos, encontrar a peça mais desejada, com preço bom. E, assim, a recompensa é quando a gente encontra. Mas a maior recompensa são as amizades que o colecionismo me trouxe, sabe? E essa daí é a maior recompensa, mais valiosa do que qualquer miniatura que eu tenho aqui na mesa. O primeiro critério é a escala. Tem que ser 1,64. 1 por 64, que é a escala pequenininha aqui. E, assim, tem que ser Fusca e Kombi, que é a minha paixão. Acredito que é a paixão nacional. Isso daí é o meu critério, né? Em busca da minha coleção. A peça mais valiosa, as peças estão aqui. Por exemplo, tem peça de R$ 1.500, aproximadamente R$ 1.500, o valor, cada uma aqui. Então, essa daqui, mais ou menos, são as mais valiosas em termos de dinheiro, né? São peças exclusivas, vindas de fora, tem peças de convenção, tem essas daqui que vem, realmente são importadas, são customizadas. Tem essa que veio da Alemanha, que um amigo trouxe, que eu acho, assim, eu guardo com muito carinho. São peças maravilhosas, estão aqui na mesa. Mas a mais significativa é uma Kombi vermelha que eu tenho, que ela está no expositor. Ela foi fabricada na Zona Franca de Manaus. Ela está um pouquinho velhinha, mas o amor por ela, assim, foi a primeira Kombi que eu consegui. E ela está guardada ali no expositor, escondidinha. Eu acredito, assim, que a gente contribui, a minha coleção, o nosso hobby contribui para sobrevivência, para que a gente torne isso daqui quase eterno. Porque enquanto a gente colecionar, a gente conseguir passar para os nossos filhos ou para a criançada que está chegando, enquanto isso daqui permanecer vivo na memória deles e eles continuarem o que a gente está fazendo, nós seremos eternos, porque a gente vai ser sempre lembrado e o hobby nunca vai morrer. Então, a minha coleção, ela contribui assim, ela contribui para isso. Eu e o meu amigo Rafael Castro e outros amigos, a gente, nós sentimos falta desse grupo, de conseguir reunir aqui em Belém e até mesmo no Estado, colecionadores de miniaturas. Nós vemos aí colecionadores de selos, de bonecos, de carros, um por um, de automóveis. E, assim, a gente sentiu essa dificuldade, sentiu essa carência no nosso Estado de grupos de colecionadores, grupos organizados, de realmente colecionadores. Não comerciantes, colecionadores de miniaturas, uns 64. Foi isso aí que nos fez criar um grupo que se reúne de dois em dois meses aqui em Belém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí